Olá, hoje nós estamos aqui na Agmai da House, aqui na Cristo Salvador, uma das nossas comunidades da paróquia São Lucas. Uma comunidade que nos acolhe muito bem. É um lugar maravilhoso, lindo, com muitas pessoas queridas. E justamente aqui eu quero trazer a nós o texto de Gálatas, capítulo 5, que fala sobre igreja, sobre o porquê Deus nos coloca juntos para viver. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós queremos hoje perceber que Deus nos coloca juntos para viver como igreja. E eu já disse, igreja são pessoas que creem em Cristo Jesus. Não é fácil viver junto, mas o que Deus faz na nossa vida quando nós vivemos juntos são chamados de frutos do Espírito. E sobre isso nós queremos ouvir. Por que Deus nos coloca juntos para viver? O apóstolo Paulo escreve justamente sobre os frutos do Espírito na carta aos Gálatas. Todos os frutos do Espírito têm a ver com alguma capacitação da parte de Deus que Ele coloca em nós para nós vivermos juntos. Não é à toa que os frutos do Espírito são sinais de relação. Amor, bondade, a capacidade de amar, ter domínio próprio. São atitudes que são necessárias para vivermos juntos. Se Deus quer que nós sejamos igreja e vivamos juntos, é óbvio também que Ele nos traz condições para isso. Viver como igreja não é fácil. É uma coisa complicada viver entre pessoas. Mesmo em lugares tão bonitos como este, nós percebemos também que o que traz beleza são as relações. Quando as relações não são boas, mesmo em lugares lindos, nós não conseguimos viver felizes. Mas Deus nos capacita a vivermos como igreja. E inclusive nos traz paciência. Nos traz a bondade necessária para que nós nos importemos uns com os outros. Nós não abandonamos nossos irmãos e irmãs na fé. Nós somos chamados a viver como igreja porque Deus quer que assim seja. Não é uma opção nossa. Mas também, ao mesmo tempo, nós somos incluídos naquilo que Deus quer. Então nós devemos nos esforçar para isso. Devemos nos colocar à disposição. Não dizendo, eu confio nas minhas capacidades. Para sermos igreja, nós precisamos deixar com que Deus faça o seu agir fluir em nossas vidas. É permitir. É se entregar. É confiar. É ouvir a palavra dEle e perceber que a vontade dEle realmente é boa para nós. Essa comunidade é uma comunidade que abraça a gente. Não quer dizer que não hajam dificuldades aqui. E não quero ofender ninguém daqui. Só quero dizer que viver juntos não é fácil. Mas a vontade de Deus é que, sendo igreja, nós tenhamos o exercício do amor e da bondade, da paciência, da capacidade de ter domínio sobre si para viver juntos. Deus nos prepara para a vida eterna quando nós somos construídos em comunidade. Não há como viver comunidade sem Deus. E não há como viver com Deus sem comunidade. Que Deus nos faça entender isso. E que a gente volte às nossas raízes, às nossas comunidades de fé. Para que nós tenhamos a alegria de aprender a viver juntos para toda a vida eterna. Que Deus abençoe. E que Deus esteja à frente de nós. Para que isso se torne possível. Na tua e na minha vida. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. A tua e na minha vida. Que Deus abençoe. A tua e na minha vida. Que Deus abençoe. Tchau.